Agora, direto de Porto Down, notícias que interessam aos brasileiros, Conexão Europa, com o jornalista Ricardo Helbert. Uma investigação da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Espanhola, concluiu que o porto de Natal, no Rio Grande do Norte, é usado por traficantes internacionais de drogas. Em outubro de 2017, a Polícia Espanhola apreendeu na Espanha 290 kg de cocaína camuflada em meio a uma carga de frutas exportada do Brasil para a Europa por meio do porto de Natal, no Rio Grande do Norte. A quantidade surpreendeu investigadores brasileiros. O Rio Grande do Norte, até então, era um local no qual o tráfico internacional de drogas não era considerado um problema. Durante todo aquele ano de 2017, somente 22 kg de cocaína foram apreendidos no Estado. Em São Paulo, líder em apreensões, foram recolhidos mais de 216 toneladas da droga no mesmo período. Com a apreensão na Espanha, contudo, uma investigação acabou sendo aberta no Brasil. Um ano e meio depois, a Receita Federal e a Polícia Federal brasileiras estão convictas de que descobriram uma nova rota de comércio ilegal de drogas para o exterior. Por meio dela, pelo menos mais de 10 toneladas de cocaína foram transportadas do porto de Natal, principalmente para a Holanda. Com o esquema no radar das autoridades, a quantidade de cocaína apreendida no Rio Grande do Norte aumentou 15% em dois anos. Até o fim de março deste ano, 3 toneladas da droga já haviam sido apreendidas naquele Estado. Segundo a Polícia Federal, esse total é 152 vezes mais do que o recolhido em todo o ano de 2017 e quase o dobro do total apreendido ao longo dos 12 meses de 2018. De acordo com o delegado Edvandir Félix de Paiva, esse é um grande esquema de tráfico de drogas. O porto de Natal, segundo ele, é usado como base para envio de uma grande quantidade de drogas para diferentes países da Europa. De acordo com a Receita Federal e segundo as investigações da Polícia Federal, a localização do porto de Natal fez com que traficantes escolhessem o local para transportar a droga. A capital do Rio Grande do Norte fica no extremo leste do Brasil. É, portanto, uma das cidades mais próximas à Europa por meio do Oceano Atlântico. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte informa que as investigações apontam que a droga exportada por meio de Natal vem de países vizinhos, como a Bolívia, e entra no Brasil por meio do Acre ou Rondônia. Por conta da descoberta da rota do tráfico de drogas, as exportações para a Europa por meio do porto de Natal chegaram a ser suspensas no final de fevereiro deste ano. A suspensão foi uma decisão da empresa francesa que explora a rota marítima de exportações de frutas do Brasil para a Europa. Na época, a empresa disse que a decisão havia sido tomada por conta da situação precária do porto de Natal e do risco de contaminação das cargas. Uma comissão composta por vários órgãos do governo foi então montada para discutir medidas para aumentar a segurança do porto. No início de abril, as exportações de frutas para a Europa foram retomadas. Questionada sobre as medidas para o controle do tráfico de drogas no Estado, a Secretaria do Rio Grande do Norte, informou em nota que está trabalhando num convênio de cooperação com a Polícia Federal e as autoridades internacionais para combater o crime organizado. Termina aqui o Conexão Europa de hoje. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Direto de Portugal. Conexão Europa. Notícias que interessam aos brasileiros. Com o jornalista Ricardo Helbert.